Olá pessoal, bem-vindo. Eu quero saudar você que acompanha o nosso canal. Nós estamos em 2020 e esse é o sétimo vídeo que nós estamos reapresentando de toda a história do canal Acelera Export. Os melhores vídeos para você realmente ser mais produtivo e eficaz para exportar ou importar. De forma geral, empreender no comércio internacional. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre exportação de serviços, porque o Brasil tem crescido muito. E um dos vídeos que fez mais sucesso foi sobre isso. Eu conversei com o Eduardo Platon, que é um trader internacional, escritor, uma pessoa muito atuante no cenário nacional e internacional. E eu conversei com ele sobre exportação de serviços. Se você quer saber mais sobre isso, assista o vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito nesse canal, para um pouquinho, se inscreva aqui abaixo, clica também no sininho das notificações e terças e quintas você vai receber um vídeo de muita qualidade para ajudar você a empreender no contexto internacional. Acompanhe o vídeo até o final. Hoje nós estamos tendo aqui o prazer e a honra de conversar, um bate-papo muito agradável com o Platon. E nós vamos falar para vocês hoje sobre um assunto muito interessante, que é o conceito de exportação de serviços. Sim, por quê? Porque exportar serviços é possível também, certo Platon? Então, eu queria que você mandasse uma saudação aí para os nossos seguidores, né? No nosso canal. Primeiramente, agradecer ao Moura. A gente aproveitou uma rápida passagem aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. Exatamente, estamos no aeroporto. Estamos no aeroporto, o que faz total conexão com esse ambiente de empreendedorismo, e também de exportação. E falando um pouco, Moura, sobre a internacionalização de serviços, eu acho que essa é uma tendência mundial. O Brasil, ele tem tido êxito e sucesso na internacionalização de bens, principalmente na área do agronegócio. Mas quando a gente olha para o futuro e a gente analisa o que é que os países desenvolvidos estão fazendo, eles estão, de fato, colocando tempo e energia na indústria de serviços. Você tem algum país, assim, especificamente, se você pudesse falar de um case, para o pessoal que está nos assistindo, um case, assim, concreto, de sucesso, de exportação de serviços? Tem, tem sim. Existem dois países que têm tido, assim, uma vanguarda. Um deles é a Alemanha, que tem tido bastante sucesso. Em que área? A parte de tecnologia, de capacitação. A Inglaterra tem tido bastante êxito. E os Estados Unidos também. E nós ainda estamos engateando nessa... Entender o conceito. Entendendo o conceito, para a gente, na verdade, colocar isso para ser feito, na prática. Como, Platão, a gente tem aqui fins didáticos no nosso programa. Vamos tentar racionalizar em três ou quatro pontos, pilares, que você julga mais importantes, para uma empresa que quer internacionalizar serviços. O que você julga? Vamos tentar pontuar três ou quatro pontos para que ajude ao pessoal que quer entender como se preparar para a exportação de serviços. Primeiro ponto, Moura, eu acho que a gente precisa encontrar um parceiro confiável. Eu acho que um parceiro confiável é extremamente... É o começo de tudo. Tem muito valor. Se você trabalha no Brasil, eu recomendo a aceleradora. Então, com o parceiro ideal, você vai ter as relações ideais. Legal. Muitas percepções de investimento, elas acontecem de maneira equivocada quando nós não conseguimos identificar o parceiro ideal. Muito investimento chinês fracassou no Brasil nos últimos dois anos porque não foi identificado no Brasil o parceiro ideal. Então, já vai a primeira dica para você. Segunda dica. Eu acho que o segundo ponto é identificar um nicho específico, Moura. Eu acho que um nicho, eu acho que ele é um grande X da questão. Nós, às vezes, queremos ter uma presença no mercado internacional e a gente quer ofertar esse produto ou esse serviço para vários países, para várias indústrias. Eu acho que quando a gente mapeia um pool de países e um pool de serviços, a gente consegue aumentar a chance de sucesso. Brilhante. Pessoal, nicho, entenda como sinônimo foco. Porque se você tem um nicho, você tem um foco. E o foco é o princípio do laser. Por isso que ele tem poder. Então, sem dúvida, encontrar, estudar. E como você sugere para que seja feito o estudo? Como encontrar o nicho? Eu acredito que precisa ser dedicado um tempo e um orçamento para se contratar algum tipo de parceiro que consiga lidar com a inteligência de mercado. Com essa inteligência de mercado, você vai ter informações confiáveis para você, na verdade, dar o passo. Sem dúvida. Inclusive... É uma consultoria pré-investimento. Sem dúvida. Recentemente fizemos uma videoaula sobre a importância da pesquisa de mercado. Porque é como um jogador de golfe. Um jogador de golfe jamais entra no campo sem conhecer o mapa do campo. Que é o scorecard. Além de ele anotar os resultados, os indicadores do jogo, ele tem um mapa. Agora, como que você pode entrar no campo, no campo de trabalho internacional, sem ter o mapa? E o mapa é justamente a pesquisa de mercado. E você está falando uma coisa que faz total sentido, porque mesmo quando nós temos um mapa e a gente utiliza um GPS, a gente recalcula a rota o tempo todo. O tempo inteiro. Então, essa seria a terceira dica. Claro. Ter uma mentalidade empreendedora, empresarial, de recalcular a rota sempre quando necessário. Ou seja, a direção. A direção. O tempo inteiro está afinando. Ou seja, ter um GPS. Ter um GPS funcionando. Ter um GPS empresarial. Ter um GPS funcionando. Então, se a gente consegue ter esses três pontos cobertos, eu acho que num tempo de seis a doze meses, você consegue fazer com que uma empresa brasileira consiga exportar serviços também. E isso é resultado acelerado. Porque, pessoal, pensar em exportação no curto prazo é desespero. Você precisa pensar em exportação no médio e longo prazo. E ficar nele. Se manter. E não pode ser só um vínculo com a taxa de câmbio. A moeda, ela é um item importante. A gente não pode desconsiderar. Agora, pra mim, o mais importante é a gente, enquanto empresário, nós termos acesso a profissionais competentes, a empresas credíveis e a champions que consigam levar a gente do ponto A pro ponto B. Considerações finais, porque você tem que pegar o seu avião. Eu fiquei extremamente grato de que esse vídeo está sendo feito aqui no aeroporto internacional de São Paulo. É muito simbólico isso, né? Claro. É muito simbólico, porque todo aeroporto é um ponto de entrada e de saída. Sim. Seja de pessoas, seja de produtos, seja de ideias. Sim. Eu acho que minha consideração final é que nós estamos iniciando um novo capítulo no nosso país, no Brasil. Passamos aí por maus momentos, mas eu tenho fé e acredito, Moura, que nós estamos reiniciando uma nova forma de fazer negócios no Brasil, que vai ter um impacto muito profundo quando nós optarmos por ter relações com outros países no mundo. Eu concordo, queria agradecer e queria deixar uma última mensagem aqui para os nossos seguidores, que é o seguinte, você veja que coisa. nós conseguimos realizar essa entrevista, esse bate-papo muito proveitoso, né? Mas por quê? Porque nós fizemos uma boa gestão do tempo. Agora mesmo você precisa pegar seu avião, mas nós estamos conseguindo fazer esse trabalho, que vai ter benefício para quem está nos assistindo, mas por quê? Então eu vou dar uma quarta dica para você fazer a exportação de serviços, que é gestão do tempo, agenda. Se você não colocar isso na sua agenda, você também não vai conseguir exportar. Então é muito importante a gestão do tempo para qualquer coisa. E só para finalizar, eu recomendo a aceleradora de exportação, tenho trabalhado com o Carlos Moura há bastante tempo, sou um fã do Moura e acredito que são pessoas que estão buscando inovar a maneira como nós posicionamos a marca Brasil no mundo. E isso para mim tem um valor muito grande, porque quando a gente fala de Brasil, a gente não fala apenas de produtos e serviços, mas é a marca do país no mundo. É a marca Brasil. Então todo produto brasileiro, todo serviço brasileiro que entra no mercado internacional, ele carrega em si a marca do nosso país. Eu concordo, não poderíamos terminar esse bate-papo de uma forma melhor. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo sobre exportação de serviços, deixa seu like agora, é importante para que o YouTube distribua para muita gente esse vídeo. E se você ainda não conhece a plataforma de cursos acelerexport.com, onde lá você pode fazer diversos cursos para ter mais competência, para empreender suas atividades de importação e exportação, ou mesmo para trabalhar melhor no mercado nacional, visite agora e conheça o leque de cursos que temos à disposição. Eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho